Olá, quase toda vez que um bom filme Argentina é lançado no Brasil, a gente ouve por aí comentários tipo, por que o Brasil não consegue fazer um filme igual a esse? Isso pode ser interpretado como mais um daqueles casos em que a grama do vizinho sempre parece mais verde que a nossa. Mas o fato é que realmente há uma parcela do cinema argentino que conta histórias universais de maneira criativa, com narrativa envolvente e orçamento mais modesto que muito filme brasileiro. Um conto chinês é um bom exemplo. Um filme sobre Roberto, um homem simples, interpretado por Ricardo Darin, que é um sujeito solitário e obsessivamente metódico no trabalho e em sua loja de ferragens. Uma de suas obsessões é recortar e arquivar cuidadosamente em pastas histórias absurdas publicadas em jornal. Algo como a primeira cena do filme, em que um romântico passeio de barco de um casal de noivos chineses é interrompido quando uma vaca cai do céu e mata a mulher. Esse prólogo acaba unindo as histórias de Ricardo e de Jun, um chinês que vaga por Buenos Aires atrás de um tio, sem falar uma palavra de castelhano. O diretor e roteirista Sebastián Borenstein soube captar muito bem esse contraste entre o sujeito rabugento e o estrangeiro frágil e trapalhão. As aventuras dramáticas de Roberto e Jun, se podemos defini-las assim, rendem boas risadas e permitem uma série de observações de caráter cultural, social e até político. A mais incisiva e tocante é o discurso contra a absurda participação da Argentina na Guerra das Malvinas contra a Inglaterra. Obviamente que de nada adiantariam o bom texto e a direção se não fosse mais um desempenho fantástico de Ricardo Darim. Vamos a poner um plazo. Se não, eu vou explotar. Vamos. Hoje é um. Um. Mañana é dois. Passado, três. E assim. Se o sete, teu tio, não aparece, e você, te vai. Poucos atores no cinema mundial hoje em dia encarnam tão bem quanto ele, esse homem comum. Sorte de nossos hermanos do sul, que podem nos brindar com ótimos filmes, como esse um conto chinês. Boa sessão e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto